A CIDADE NO BRASIL 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 Coimbra, terra de encanto Coimbra, terra de encanto O fundo mistério é o seu O fundo mistério é o seu Chega a ter saudades dela Chega a ter saudades dela Quem nunca nela viveu Quem nunca nela viveu Quem nunca nela viveu Quem nunca nela viveu Do rosinais ao luar Coimbra, rio-mondeiro Do rosinais ao luar Nas tuas margens de sonho Deixei minha alma chorar Nas tuas margens de sonho Deixei minha alma chorar Hei de perguntar um dia Ao vento que diz as flores Hei de perguntar um dia Ao vento que diz as flores Para ver se é só uma Esta linguagem de amor Esta linguagem de amor O vento que diz as flores 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 Andava um vento que diz as flores E o pezinho E o peijo desceu à terra O himbra nasceu assim